É pra se apaixonar, valeu! Tem noite de lua, tem rumo na rua Em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não tenho ninguém, nem lugar pra eu beber Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia, noite e meia Um whisky sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando largado Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia, noite e meia Um whisky sem gelo, tá na prateleira Eu pego e bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando largado Chorando largado Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando largado É pra se apaixonar Alô, vale do Jack e Jonha É mais ruim do forró O show da na ilha Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Vem embora marrom do forró O show da na ilha É pra se apaixonar Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz E não volta atrás Meu amor Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz E não volta atrás E não volta atrás E não volta atrás Meu amor Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Mas fui eu que perdi Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Me liga e diz que ainda me ama Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz E não volta atrás Meu amor Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Todas as datas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi Como no filme triste eu chorei, todas as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi É pra se apaixonar, marrom do forró, o xodó da ilha Marrom do forró, o top da balada Marrom do forró, toda a noite para curtir Só pressão Lembra que dançou comigo, numa balada de domingo Com aquele que você beijou, depois partiu e me deixou Procurei o baile inteiro, não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei, até que fui eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo, que a gente beijou Seu beijo não sai, do meu pensamento Teu cheiro, meu perfume, vaga pelo pelo Seus lábios gostosos, doce pelo mel Menina do baile, você me levou ao zero Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo, que a gente beijou Alô, pressão Marrom do forró, o xodó da ilha É pra se apaixonar Participação, deco teclas Lembra, que dançou comigo Numa balada de domingo Aquele que você beijou Depois partiu e me deixou Procurei o baile inteiro Mas não senti mais o teu cheiro Confesso que me apaixonei Até que fui eu te encontrei Menina do baile, vem ficar comigo Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo, que a gente beijou Seu peito que sai, do meu pensamento Seu peito que sai, do meu pensamento Porque sem você, eu perco o juízo Menina do baile, você me encantou Naquele domingo, que a gente beijou Sembora Marrom do forró, o xodó da ilha Tom de balada Quem beija o vaqueiro vai querer beijar de novo Elas é quem diz que o vaqueiro é mais gostoso Minha pega é da segura pra botar o boi no chão E mais segura ainda é quando é mulher no colchão Alô, meu vaqueiro, a pega é show Puxa, estafoneiro Marrom do forró, o xodó da ilha Nasci lá no sertão, venho no interior Também sou conhecido, vaqueiro namorador Doitinho pro forró, cachaça e vaquejada Do jeito que elas querem, o rei da mulherada Minha fazenda é top, boi, o vento e frota Todo fim de semana, só no piseiro da bota Se liga no chapéu, matou, tô diferenciado Porque quem tá na mídia é esse estilo chamancado Se liga no chapéu, matou, tô diferenciado Porque quem tá na mídia é esse estilo chamancado Quem beija o vaqueiro vai querer beijar de novo Elas é quem diz que o vaqueiro é mais gostoso Minha pega é da segura pra botar o boi no chão E mais segura ainda é quando é mulher no colchão Quem beija o vaqueiro vai querer beijar de novo Elas é quem diz que o vaqueiro é mais gostoso Minha pega é da segura pra botar o boi no chão E mais segura ainda é quando é mulher no colchão As minhas saudações, o marrom do forró O xodó da ilha, o meu parceiro de vuda e patrão Nasci lá no sertão, venho do interior Também sou conhecido, vaqueiro, namorador Doidinho pro forró, cachaça e vaquejada Os jeitos que elas querem, o rei da mulherada Minha fazenda é top, boi, o vento e frota Todo fim de semana, só no briseiro da bota Se liga no chapéu, matou, tô diferenciado Porque quem tá na mídia é esse estilo chamancado Se liga no chapéu, matou, tô diferenciado Porque quem tá na mídia é esse estilo chamancado Quem beija o vaqueiro vai querer beijar de novo Elas é quem diz que o vaqueiro é mais gostoso Minha pega é da segura pra botar o boi no chão E mais segura ainda é quando é mulher no colchão Quem beija o vaqueiro vai querer beijar de novo Elas é quem diz que o vaqueiro é mais gostoso Minha pega é da segura pra botar o boi no chão E mais segura ainda é quando é mulher no colchão Tic-tac, tic-tac, tic-tac Puxa, sanfoneiro Marrom do forró, o top da balada O amor quando se vai Vejo o coração sofrendo demais Marrom do forró, ao vivo O amor quando se vai Vejo o coração sofrendo demais O amor quando se vai Vejo o coração sofrendo demais Parece que tem Uma ferida aberta que não vai cicatrizar E você vira refém Alguém que se foi e não vai mais voltar Então você perde a razão de viver Dá uma vontade de morrer Porque Diz O amor quando se vai Vejo o coração sofrendo demais O amor quando se vai Vejo o coração sofrendo demais É uma carreta de romantismo Marrom do forró, ao vivo Parece que tem Uma ferida aberta que não vai cicatrizar E você vira aberta que não vai cicatrizar Alguém que se foi e não vai mais voltar Então você perde a razão de morrer Então você perde a razão de viver Sofrendo demais Sofrendo demais Marrom do forró, o top da balada Essa pivadinha do marrom é show Quem não dança, só balança Ha, ha, ei Simbora, vandecos Essa gatinha tá doida Doidinha pra dançar Se você quer aprender Pó, 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 pode chegar Essa gatinha tá doida Essa gatinha tá doida Doidinha pra dançar Se você quer aprender Marrom vai te ensinar Ela rebola que nem papai Ela rebola que nem papai Ela rebola que nem papai Que nem papai, que nem papai Ela rebola que nem papai Ela rebola que nem papai Ela rebola que nem papai Que nem papai, que nem papai Que nem papai Marrom no forró, o top da balada Venha pro piseiro, mulherada Essa gatinha tá doida, doidinha pra dançar Se você quer aprender, pode chegar Essa gatinha tá doida, doidinha pra dançar Se você quer aprender, marrom vai te ensinar Ela rebola que nem papai Ela rebola que nem papai Que nem papai, que nem papai Marrom no forró, o sol pita balada Venha pro viseiro, mulherada Simbora, badeco Marrom do forró, o top da balada Venha beijar na boca, do marrom no forró Ao vivo O meu amor, eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Vem pra mim Esperei a vida inteira você dizer que sim Eu sempre te amei Vem, sempre te esperei Não faz assim Sem você na minha vida de espelho é tão ruim Eu sempre te amei Vem, me dê uma chance E mostrar que esse amor que eu sinto não tem mais fim Eu sempre te amei Vem, sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Tenho você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Sempre te esperei É isso mesmo Oh, patricinha, baqueira Essa tua seta boiada Amo o baqueiro só por causa da pegada Não tô rogado, mas a seta ela boia Tem festa de vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta Maior sucesso do marrom do farol Compositor Boa e vaqueiro É pra todas vaquejadas do nosso Brasil Puxa, sanfoneiro A patricinha, baqueira A patricinha, baqueira Chegou na vaquejada Chapéu, bota, fibrilão Toda equipada Puxando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece E quando ela passa Os homens ficam babando O vaqueiro perde boi Tá em cima do cavalo Ela é top de luxo A hinhada vaquejada Com ela não tem frescura A patricinha, baqueira Essa gosta é da boiada Amo o vaqueiro Só por causa da pegada Não tô rogado, mas a seta ela boia Tem festa de vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta A patricinha, baqueira Essa gosta é da boiada Amo o vaqueiro Só por causa da pegada Não tô rogado, mas a seta ela boia Tem festa de vaquejada Vaqueiro bom, ela gosta Chega pra cá, Patricinha Vaqueira Vem pro Marrozinho, vem A Patricinha Vaqueira chegou na vaquejada Chapea, bota, fivelão, toda equipada Puxando o paridão na sua caminhonete Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece E quando ela passa, os homens ficam babando O vaqueiro perde boi, tá de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha de vaquejada Com ela não tem frescura A Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo o vaqueiro só por causa da pegada Não com o gado, mas a cita ela apoia Enfrentada e vaquejada, vaqueiro bom Ela gosta, Patricinha Vaqueira, essa gosta da boiada Amo o vaqueiro só por causa da pegada Não com o gado, mas a cita ela apoia Enfrentada e vaquejada, vaqueiro bom Ela gosta Eu queria ser um anjo Venha, Patricinha Vaqueira, venha É o marrom, o xodonaia Participação, vem com teclas Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo Do que passa apenas do que sou Te daria um par de estrelas O que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Onde estão seus olhos? Quando estão em mim? Onde estão seus lábios? Não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei É isso mesmo O marrom do forró O xodó da ilha Eu queria ser um anjo Do que passa apenas do que sou Te daria um par de estrelas Com o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Onde estão seus olhos? Onde estão seus olhos? Onde estão em mim? Onde estão seus lábios? Não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoasse Não me perdoe Marrom do forró O top da balada Alô galera do chapéu Minha linda Meu Deus do céu Chegou causando na balada de Calvão De bota longa Calça colada Cinto de couro e uma fivela prateada Camisa top Camisa top Marca radade Essa novinha Ela é pura vaidade Pega na lore Que nunca se iluda Se quiser cercar o forro Vai levar coisas de luba Essa novinha Essa novinha É um pitel Toda traiada No estilo de chapéu Que coisa linda Meu Deus do céu Chegou causando na balada de Calvão Essa novinha É um pitel Toda traiada No estilo de chapéu Que coisa linda Meu Deus do céu Chegou causando na balada de Calvão Pode vir, Calvão Camisa top Marca radade Essa novinha Essa novinha Ela é pura vaidade Pega na lore Que nunca se iluda Se quiser cercar o forro Vai levar coisas de luba Essa novinha É um pitel É um pitel Toda traiada No estilo de chapéu Que coisa linda Meu Deus do céu Chegou causando na balada de Calvão Pode vir, Calvão Pode vir, Calvão Marrom no forró Um xodó da ida Marrom do forró O top da balada Ei, entregão Eu vou junto, hein Caro amigo É o que eu vou dizer Minha mulher Quer que eu pare de beber Preciso logo Arrumar a solução Se não eu perco a mulher Pro Ricardão Não se preocupe não Eu tenho a solução Leve a mulher Pra beira do balcão Se ela não quiser Arrume outra mulher Mas a caixada Tu não abre mão Caro amigo Vamos deixar isso quieto Vamos correndo Tomar uma no boteco Mas se tua mulher Chega na hora Peço mais uma Com limão E vou embora Não se preocupe não Deixa a mulher pra lá Pegue a viola E vamos já pro bar E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos tomar pinga Com a mulher É isso mesmo Vamos tomar pinga Com a mulher Marrom do forró Caro amigo Escuta o que eu vou dizer Minha mulher Quer que eu pare de beber Preciso logo Arrumar a solução Se não eu perco A mulher pro Ricardão Não se preocupe não Eu tenho a solução Leve a mulher Pra beira do balcão Se ela não quiser Arrume outra mulher Mas a cachaça Tu não abre mão Caro amigo Vamos deixar isso quieto Vamos correndo Tomar um ano no teto Mas se tua mulher Chega na hora Perco mais uma Com limão E vou embora Não se preocupe não Deixa a mulher pra lá Pegue a viola E vamos já pro bar E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos dar uma pinga Com a mulher Não se preocupe não Deixa a mulher pra lá Pegue a viola E vamos já pro bar E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos dar uma pinga Vamos dar uma pinga Com a mulher E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos dar uma pinga Com a mulher Não se preocupe não Deixa a mulher pra lá Pegue a viola E vamos já pro bar E se o bar fechar Vamos pro cabaré Vamos dar uma pinga Com a mulher Valeu! É pra tocar nos paredões Puxa o fone, fanfoneiro! Deixa o digitais em mim Agora me pedindo que esqueça Deixa o digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Oh! Marrom do forró O chão dó da ilha Deixa o digitais Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça e estou longe Longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo está atrasado Sem você por aqui Eu venho recebendo de dizer Tô a dois passos Posso focar em ti Ficar de cara a entender Seu mundo girando Só em torno de ti Deixa o digitais em mim Agora me pedindo que esqueça Deixa o digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixa o digitais em mim Agora me pedindo que esqueça Deixa o digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Oh! É um xodozinho Marrozinho é show! Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça e estou longe Longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo está atrasado Sem você por aqui Eu venho recebendo de dizer Estou a dois passos Posso focar em ti Ficar de cara a entender Seu mundo girando Só em torno de ti Deixa o digitais em mim Agora me pedindo que esqueça Deixa o digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixa o digitais em mim Agora me pedindo que esqueça Deixa o digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Se hoje eu te liguei foi somente pra dizer Que uma parte de mim quer que eu te esqueça Deixa o digitais em mim Agora me pedindo que esqueça Deixa o digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixa o digitais em mim Marrom do forró O xodó da ilha Eu, você, o mar e ela Marrom do forró Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Mas se fecha os olhos Te imagino Talvez parece uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Só vocês Mas é só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai no peço Cadê meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quase perdidos de amor Eu, você e o mar e ela Eu, você e o mar e ela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez parece uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Só vocês Mas é só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai no peço Cadê meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você e o mar e ela 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 Pode chegar Eu, você e o mar e ela E se apaga as luzes Aonde você tá que eu não te vi antes Esperei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado Não o seu ficante E acordar juntinho vendo o sol nascer E se apaga as luzes E se apaga as dores E apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado E se apaga as dores Apaga os amores Apaga os amores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Que a casa é sua Linda como a lua Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Seja bem-vinda Que a casa é sua Linda como a lua É pra se apaixonar Aonde você tá que eu não te vi antes Esperei tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado E acordar juntinho vendo o sol nascer E se apaga as dores E apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado E se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Que a casa é sua Linda como a lua Linda, toda linda Mais que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda Que a casa é sua Linda como a lua Venha se apaixonar Mulherada Bora se apaixonar Marrom do forró O xodó da ilha Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Eu amo é o sol Sem ele eu não vivo De amor Tu é meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é a vida A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo De amor Tu é meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Alô galera que curte meu show Muito obrigado Deus abençoe vocês Falou tempo Teclas Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo De amor Tu é meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Marom do forro Marom do forro Me dá o seu coração Me dá o seu coração E depois de Deus E depois de Deus Você é tudo que eu vivi Por que me diz 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 Se a Deus É pra se apaixonar É pra se apaixonar Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Não viejo sem você Me dá o seu coração Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.